É, Renato Amoedo Jr. tá perguntando, boa noite Renatão, como faço para achar cliente para fazer P2P? Tamo junto, tô fraco de networking. É, vai ter que pedir onde ele mora, né? Tem que comparecer aos eventos locais, né? O P2P, o cara bom de fazer negócio, é o que você sabe onde ele mora, onde os pais dele moram e trabalham, não é isso? Não é melhor fazer negócio com o cara que mora no testado? É, com certeza, é que você sabe onde o cara mora e onde o cara trabalha. E ele aparece um dinheiro na sua frente, não é isso? É, na hora. Rapaz, é uma galera que esses eventos aí é top, viu? E médico, advogado, esses caras recebem um monte de dinheiro físico e querem se livrar e não sabem como é que se livra? Investe. Investe bem, né? Não tem gente que volta de viagem cheia de dólar, de euro aí, que é da fim. E tem gente querendo viajar também, não é isso? E eu acho que vamos criminalizar o Bitcoin no Brasil, a tendência é essa. Se o PT continuar no poder, o Lula sobreviver aí até o final do mandato... Vai criminalizar? Quando a gente era criança, era lícito ou é lícito ter dólar? Na época de Sarney era crime, velho. Todo mundo tinha, não é isso? Na Argentina era crime ter dólar e a maioria das transações imobiliárias só era fechada em dólar, não é isso? Em dólar. A regra nesse país é legalidade ou ilegalidade, Bruno? É, infelizmente... E a tendência é melhorar ou piorar? E às vezes você é obrigado a partir para a ilegalidade, né? Infelizmente é... Não, dois terços da economia do Brasil é a economia negra e cinza. Se você destruir a economia negra e cinza, se você tirar camelô, todas essas coisas que estão fora do ambiente regulado, rapaz, a maioria da população vai para a miséria, picho. Isso mesmo. Bernardo Rocha colocou, dica da noite, tirem seu CR, comprem seus equipamentos e estoquem munição. Tá conseguindo tirar CR? Tá. O CR voltou. Bernardão, meu irmão, um abraço forte. Bem devagar, mas tá, né? Bernardo Rocha, tamo junto. É tirador, cá que aí, topa. Rapaz, bom é você quem tem CR adicionar de... De... Como é? De colecionador. De colecionador e começar a receber o acervo dos caras que vão embora do país, não é isso? Comprar as armas por metade do preço que os caras compraram, não é isso? É verdade. É melhor do que ficar comprando uma arma de loja que você vai levar dois anos para receber a arma, no meio do caminho muda a lei e você não recebe nada, não é? Não, esse calibre não pode mais, não é isso? Não é isso que vai acontecer agora ou não? Rapaz. O quê? E o pior é que essa questão dos níveis agora, já tem normativa? Dos níveis? Não, mas nível... É colecionador, não tem nível, né? Não, pra caçador, você falou isso aí, eu lembrei a questão do... Do atirador. Sim. Que colocaram os três níveis, um, dois e três. Mas já tem a normativa que até então não tinha, estava aquela confusão, sabe? Ah, quem tem nove é nível três, nível três como? Não, já tem, já tem, já tem. Teve alguém na Olimpíada do tiro do Brasil botando um pocano, tudo mirada, né? O cara foi eliminado tudo logo de cara, né? Tem? Rapaz, eu fico impressionado como é que consegue chegar atleta lá. O Brasil tem 17... Mas tem categoria de ar comprimido? Não, mas é PCP aquilo? É PCP, não é isso? Mas o problema, sabe o que eu vejo? No Brasil, você se manter e treinar no nível pra ser um atleta... Mas é 22, porra, é barato. Mas é isso, ainda assim... Não é 22? A trepe é cara, porque é... Mas é onde eu quero chegar, o que eu quero dizer, o cara lá, ele é patrocinado pela fábrica de munição, pela fábrica de... Tudo, tudo, tudo. Entendeu? Ainda vai receber um valor pra ele descansar a mente. A gente vai competir com... Nossa, atleta é de 800 reais. Tem como não, é loucura. Não, mas tem uma porrada de caras aí que é militar, não sei o que, exército, marinha, bota pros caras dele, não bota não? Quando o cara é atleta, o exército, a marinha não bota o cara pra treinar, pra ter munição infinita ou não? Não. Infinita eu acho que não. Não tem o que, rapaz? Esses caras do cavalo aí, bota cavalo, marinha, exército, bota cavalo, bota tudo pro cara que é bem mais caro, não? Não teve os caras do exército, da marinha, que negócio de equitação, esses negócios? Bota, porra. Até um monte de atleta aí, militar. Não, peraí, peraí, peraí. Isso aí acontece sim, pra quem já é de lá. Sim, o cara que é do quadro. Isso. E aí começa a se destacar, brocar, e diz, ó, vai, você tá de boa, agora você vai se dedicar a isso aqui, nome do país, não é isso ou não? Isso. Não tem isso? Não sei se tem que ter um peixe, mas tem vários que aí acontece isso ou não. Se eu lhe mandar, eu tenho uma foto, o que você falou, uma coisa interessante aí, eu tenho uma foto de competições da Semana da Asa, não sei se você lembra que tinha uma competição. Corrida, porra, toda a corrida da Asa, né? Isso, lembra? Pronto. Tinha várias apresentações e tinha tiro também. Tudo deles. Tudo deles. Eu tenho uma foto aqui, se eu lhe mostrar, você não acredita, de mais de 20 anos, tinha clube de tiro, tinha tudo lá. E eu tive também, graças a Deus, a oportunidade de ganhar algumas competições com as nove meninas de lá, que a gente nunca tinha nove meninas, ninguém tinha nove meninas naquela era. Ah, pra você lembrar uma época que o Jodson ganhou Pan-Americano. Sim, Pan-Americano. Ele veio aqui disputar a mesma categoria e Dona Carmen, a mulher de Seu Otto, ganhou do cara, ele botou tipo 30 pontos mais do que ele, porra, e Seu Otto sempre dizia isso, quando ele apresentava o Jodinho, ó, ele ganhou e tal, mas na mesma categoria, dois meses depois, minha mulher ganhou dele, né? Mas é isso, porra, tipo assim, o desempenho do cara, esse cara da Turquia, que ganhou o Prata aí, botou pra foder aqui nos equipamentos nenhum, disse que ele já participou em Nivez, nunca tinha ganhado nada, não é isso ou não? Dependendo do que o cara tá no dia bom, não é isso? No dia bom. Ele foi campeão Pan-Americano e ele é... Pan-Americano como, pô, se o cara é turco, véi? Não, pô, tô falando de Jodinho, Jodinho na época, aí ele foi, sabe o quê? Ele bateu o recorde, ele é recordista, é... Mas foi pra Olimpíada normal ou não? Na Olimpíada não. Não. Ou é o cara campeão do Pan-Americano não conseguiu fazer o início Olímpico, porra? Ou ele não quis ir por causa de dinheiro? Rapaz, aí eu já não sei dizer. Mas você sabe que... O cara campeão do Pan-Americano, o cara tem nível pra Olimpíada ou não? Sim, claro, com certeza, ele tem, com certeza. Mas foi o quê? Foi pistola ou foi o quê? Era, se eu não me engano, era pistola, mira aberta. Que é o que o cara da Turquia fez ali, não é isso? Com a mão só ali, pum, pum, não é isso? Isso, 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 isso. 22 horas, Bruno, vamos entrar. Tô liberado, já foi? Vamos lá. Entrava o sorteio pra gente... Pergunta não tem mais aqui agora, não. Mas sorteio não é fake, não? Você não sorteia a sua própria mulher, não, né? Não, sorteio. Ah, pô, sorteio, Filipe, pão, já o que sorteio aí. E a pessoa tem que, de preferência, vir buscar. Entendeu? Eu cobrava a pergunta e eu cobrava pra entrar no sorteio. Negócio de porra de ficar mencionando na rede social, pegava o dinheiro e funcionava. Ou não? Cobrar, meu irmão. Botava o wallet of Satoshi num cantinho aqui. Dizia aqui, mande seu e-mail, seu telefone, que a gente vai sortear, não é isso ou não? Isso é ideia mesmo. Agora eu quero mais saber dessa aula de... Leiloar é melhor do que... Vamos leiloar, leiloar é melhor do que... Sortear. É. O cara chega lá, um real, dois reais, três reais e vai subindo, não é isso ou não? É. Hein? Porra, três reais eu dou nesse negócio aqui, alguém vai dar quatro, não é isso ou não? Eu quero cinco, seis e vai entrando dinheiro, não é isso ou não? Hein? Verdade, verdade. Leilão eu acho que é melhor do que sorteio, não é não? Leilão é melhor. Porque o cara também confia mais que a porra é ou não. Sorteio pode ser bangueado, não é? Leilão é melhor, leilão é melhor. Olha, Claudinei botou aqui, colecionador está outra confusão, estão acabando com o colecionador. Não sei como é que está, se sai alguma coisa nova de... Eu vou dizer a você que está mesmo. Infelizmente está pra tudo isso. Não, o problema é o colecionador que não pode comprar munição, não é isso? É, colecionador... Não pode. Não pode não. É isso, o único problema do colecionador é esse. Mas se o cara já tiver armas do mesmo calibre e como é que chama em outro registro, abraça, não é isso? É. Você tem uma nove no Sinarme. Porra, vale a pena ter dez Sinarme na coleção, não é isso? Hein? Dez nove na coleção. E se você for atirador, Sinarme hoje você só pode ter duas armas. Rapaz, eu tenho seis, velho. Sim, mas aí... Eu tenho seis armas no Sinarme, velho. Eu podia ter oito, velho. Eu podia ter oito. Eu cheguei a poder ter oito porque eram cinco. Teve uma época que eram cinco, mas três, né? Isso de calibre... Não tinha um negócio desse? Isso. Agora eu vou lhe explicar. Eu queria ter chegado a sete, porque podiam ser duas de restrito e cinco geral, não é isso ou não? Isso. Agora eu vou lhe contar um aqui. Quando o Bolsonaro chegou, e foi uma coisa boa que ele fez na época. Foi o decreto onde você podia ter quatro armas. Quatro armas no seu endereço fixo. E em determinada, vamos supor, você fala assim, eu tenho uma rede de padaria. Eu conheço um cara que tem... Dez padarias. Isso. Aí o cara fazia o seguinte, ele botava uma arma em cada... Hoje não pode mais. Hoje é o CPF. Eu queria que o Bolsonaro, em vez de passar aquela reforma da Previdência de Umista, tivesse passado uma lei de arma decente, velho. Era só isso, velho. Passar uma lei de arma decente, pô. Eu queria ver se esse cara passava nesse congresso aí a revogar a lei de arma. Tinha que você ler essa porra em vez de regulamento, não é isso ou não? É. Isso é verdade. Mas vamos lá, vamos lá. E aí, Filipão? Vamos... E aí, Filipão? A televisão morreu aí, foi aí? Terminamos, missão cumprida? Vai sortear a onda mesmo, como é? Passa aqui a esquina que você joga por aí. Sua moleque ganhou, né? Isso é a sua, acabou, não é isso? Não, não, não. O quê? Você joga por aí pra aparecer direto pro pessoal. Esse vídeo é demais. Aqui, Renatão, é interessante isso. Você consegue? Que por incrível que pareça, graças a Deus, a gente tem feito com minha honra. Leilão, pô. Faz leilão. Leilão é honra, pô. Leilão não é aleatório, não. Não, não, não. Gostei da ideia. Gostei da ideia. Inclusive, vou lhe dizer uma coisa que tem nas finanças que você vai achar interessante. Quando você ganha o leilão, você é o otário do leilão. Se você não tivesse ali, eu ia comprar mais barato, não é isso? Sim. Chama maldição do vencedor, né? É. Verdade. Vou botar mais, leilão. E vai subindo, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Peraí, Bruno. Deixa eu ver o que empurrou ali. O que é que a gente vai fazer? O que é que eu pretendo também? Gostei muito da ideia. Agora eu quero saber de você o seguinte. Por quê? Eu quero aprender sobre o Bitcoin. Está ali o Out of Satoshi, escolhido o Bitcoin. Como é? Out? Wallet, W-A-L-L-T-E-T. É a primeira coisa que vai aparecer na sua loja aí. Pode ser Apple Store, essas porras dessas lojas aí. Se você entrar lá no meu perfil, vai ter... Abra a conta na BIPA com o código Renato 38, 500 reais. Abra a conta aqui e ganha X. Vai ter vários negócios que vai ensinar você. Certo. Anota aí, bota aí para mim. Wallet aqui. Vou aprender agora como é que faz para... Fazer o Bitcoin. Pronto, fechou. Fechou. Vai levar para casa, para a mulher fazer o test drive com o negócio. Fala, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, já são 10 horas da noite. Eu quero agradecer demais aqui a participação do nosso amigo aqui e irmãozão aqui, Renato, Três Oitão. É para a gente também uma honra ter você aqui. Agradecer todos os patrocinadores aqui. Luluca, Black House, Casa do Manicure. E o sorteio vai ser prorrogado para a próxima semana, para a próxima Língua de Fogo. Renatão, meu irmão, qual o seu recado que você manda aí para a galera? Rapaz, a maioria vai para o inferno. Isso é muito claro. O casamento de meu pai é como o casamento do filho do rei, não é isso? Poucos querem a entrada estreita. Mas se você quer ser livre, se você não quer contribuir com o estado satânico, se você não quer financiar aborto, castração de criança, delegacia da falsa acusação de estupro e da mulher, se você não quer financiar coisas satânicas e demoníacas, rapaz, compre Bitcoin. Se você quiser ser livre, é uma decisão sua, não depende de mais ninguém. Se você quiser ser salvo, também é uma decisão sua, não depende de mais ninguém, a salvação é individual, não é isso? É isso aí. Não depende de rei nenhum, não depende de mais de Bolsonaro, de... De ninguém. De ninguém, velho. De ninguém. Quem vai determinar o seu sucesso, sua felicidade, sua salvação é você, né? Meu irmão, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. É minha honra mesmo. Você é show de bola. Gostei demais. E até a próxima, galera. Vamos para cima. Tchau, tchau.